Logo após o STF barrar a reeleição de Davi Alcolume para o Senado e Rodrigo Maia para a Câmara Federal, continua-se a negociação dentro do Palácio e também dentro da Câmara Federal. O que se sabe é que o governo Jair Bolsonaro já tem um candidato, que seria Arthur Lira. Já o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, está negociando, trabalhando com alguns deputados dentro dos gabinetes, dentro dos bastidores. Durante o decorrer dessa semana, poderemos ter já um nome definido, tanto do ala da direita como do ala da esquerda. O que se sabe é que nomes serão postos, nomes serão decididos por partidos, tanto do direito como da esquerda, e aí já na reta final, já na semana, agora a gente já terá um nome definido, tanto do ala da direita como da esquerda. Marcio Lima para o portal O Intrigante.